Fala meu amigo, tudo bem com você? Eu sou o Johnny do Carmo e é um prazer enorme estar aqui. Se você ainda não me conhece, então saiba que eu sou músico e historiador, além de ser um grande fã da boa música ao redor do mundo. Meu amigo Nuno Cardoso, que sempre traz ótimas sugestões, mandou um recadinho pra mim pedindo pra reagir a uma desgarrada com vários fadistas diferentes. Eu vou ter que ler, meu amigo, porque é muita gente, eu não vou conseguir decorar não. Olha só, participam dessa desgarrada aqui, Antônio Rocha, Maria Amélia Proença, Arthur Batalha, Maria da Nazaré, Nuno Aguiar, Cidália Moreira, Felipe Duarte e Maria Armanda. E eles são acompanhados por Angelo Freire, Diogo Clemente e Marino de Freitas. Nossa senhora, caramba, velho, é muita gente, e é muita gente talentosa. Tô com altas expectativas pra esse vídeo, meu amigo. Você também, tá? Então vamos lá, hein? Vai se inscrevendo aí no canal, porque eu sei que esse vídeo vai ser legal, você vai gostar e vale a pena, porque aqui no canal do Diogo do Carmo só tem música boa, hein, meu amigo? Pode chegar, você não vai se arrepender. Já compartilha o vídeo também, vai nas suas redes sociais, coloca ele lá, fala pra galera vir conhecer o canal, eles vão te agradecer pelo resto da vida. E vem hoje comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Para esta noite acabar de maneira apropriada Para esta noite acabar de maneira apropriada Colegas, vamos cantar Desta vez a desgarrada Arturo, já podes entrar Desta vez a desgarrada Fui no país da alfama O nasceu minha mãe Não troco a alfama por nada Só pela fama que tens Não troco a alfama por nada Só pela fama que tens É tanta coisa para a gente ver e para a gente falar aqui que eu não sei nem por onde começar Primeiro essas guitarradas aqui são sensacionais Três mestres dos instrumentos que tocam aqui é sensacional E a desgarrada é legal Para quem não sabe o que é Seria um fado improvisado É feito na hora Não tem ensaio Os cantores vão cantando de uma maneira Improvisada mesmo Rimando ali na hora Muito parecido com o que no Brasil se tem São as emboladas Os repentes Ou até mesmo as batalhas de rap Que acontecem também Tudo mais ou menos segue a mesma lógica É claro, cada um com seu estilo diferente E é lindo, eu tenho certeza Só entraram dois cantores até agora E eu já estou completamente boquiaberto Guitarra, oh minha querida Eu venho chorar contigo Guitarra, oh minha querida Eu venho chorar contigo Eu me sinto mais do ave branco Quando tu choras crido Eu me sinto mais do ave branco Quando tu choras crido Quando uma guitarra trime Nas mãos dun bom tocador Quando uma guitarra trime Nas mãos dun bom tocador A própria guitarra ensina, a cantar seja quem for A própria guitarra ensina, a cantar seja quem for Oh, minha mãe, minha mãe Oh, minha mãe, minha amada Oh, minha mãe, minha mãe Oh, minha mãe, minha amada Quem tem, mamãe, tem tudo Quem não tem, mãe, não tem nada Quem tem, mamãe, tem tudo Quem não tem, mãe, não tem nada Os me amandar com pedrinhas, a janela do meu bem, para fazer sinais à filha, partir a cabeça à mãe. Para fazer sinais à filha, partir a cabeça à mãe. Você percebe o estilo diferente de cada cantor que está ali fazendo. Tem uns que gostam de fazer algo mais sentimental, mais relacionado à família. Outros cantam os seus lugares de origem. Outros homenageiam amigos e vão cantando em métricas diferentes. Alguns gostam de falar mais, outros menos. É maravilhoso, meu amigo. Isso é sensacional. É a coisa linda demais. É cultura, é na sua forma mais pura. A cultura musical portuguesa é sensacional. Um palácio de guitarras, se eu pudesse construir. Com janelinhas bizarras, que descem para a moraria. Caracol é bicho mal e desliza no orvalho. Caracol é bicho mal e desliza no orvalho. Faz curvas a 120, ah caracol do caraças. Faz curvas a 120, ah caracol do caraças. Eu jurava que ele ia falar outra coisa. Ninguém sabe se dá. A promosa mariquinha. Ela foi para outra banda. Foi beber uma genjinha. Ela foi para outra banda. Foi beber uma genjinha. O cabelo branco é saudade, na necessidade perdida. E às vezes não é deidade, não é deidade. E às vezes não é deidade. São desgostos da vida. Às vezes não é deidade. São desgostos da vida. Tinta-se, não é deidade. Guitarra casca de nós, Caravela da paixão. Guitarra casca de nós, Caravela da paixão. Onde embarca a minha voz, Vestida de solidão, Onde embarca a minha voz, É maravilhoso ver como cada música imprime a sua técnica de um jeito diferente Todos cantam sem sair da métrica da música Respeitando o tempo do próximo cantor É sensacional ver isso, cara Que oportunidade maravilhosa que eu tô tendo aqui de ver isso, cara O Nuno Cardoso que me fez essa sugestão aqui Olha, você caprichou dessa vez Mais uma vez, como sempre, assim como todos os meus amigos aqui do canal Sempre capricham, sempre pedem ótimas músicas aqui É, que trabalho bom que eu tenho Fala a verdade, meu amigo Isso é uma beleza Oh, Nuno, vou te dizer Ai, não quero aqui baldas Oh, Nuno, vou te dizer Eu não quero aqui baldas A quadra mandaste fazer Ainda te mando para a escala A quadra que acabaste de fazer Ainda te mando para a escala Quando eras pequenina Já a tua mãe me dizia Quando eras pequenina Já a tua mãe me dizia Que tinhas vindo de França No barco da treferia No barco da treferia Que tinhas vindo de França No barco da treferia Que fosse tão animada Confesso que não se punha Que fosse tão animada Confesso que não se punha Esta nossa desgarrada Saiu na ponta da unha Esta nossa desgarrada Saiu na ponta da unha É lindo demais, meu amigo Eu sei que não é muito um costume Se aplaudir após o fado Eu nunca sei Para falar a verdade, meu amigo Se a gente pode aplaudir ou não Mesmo que não se possa aplaudir Isso daqui eu tenho que reconhecer É maravilhoso É lindo Essa capacidade criativa De todos os cantores É maravilhosa Eu adoro isso, cara E a gente como cantor Como artista Fica muito feliz de ouvir isso De ter o prazer De ouvir todas essas vozes E eu como historiador Vê a preservação Da cultura portuguesa Que se torna a cultura mundial Até porque, né, cara Eu sei Você pode ser português Você pode não concordar muito Comigo, meu amigo Mas o fado Ele não é só de vocês, não O fado é do mundo, cara Obrigado, Portugal Por emprestar o fado Para encantar o mundo Do todo Eu aqui no Brasil Fico extremamente feliz Quando eu escuto um fado, cara Mas eu quero saber a sua opinião Agora, meu caro Minha cara Escreve aqui pra mim Nos comentários E outra coisa, hein Não deixa de se inscrever Aqui no canal Do Danco, meu caro Não Aqui esse canal É pra você, meu amigo Pra você que gosta de boa música Pra você que gosta Dos melhores artistas do mundo E que se inscreve Aqui, ativa o sininho Porque assim Toda vez que sai um vídeo novo Você já fica por dentro E vai ficar maravilhado Com a quantidade de artista Fenomenal que tem aqui E é isso Eu te vejo no próximo vídeo Muito obrigado Por ter ficado comigo Até o final Fui! Fui!